Agora 8 horas e 35 minutos, já temos contato com o Lucas Herreiro. Oi, Lucas. Tudo bem, Elaine? Muito bom dia a você, bom dia também a Carla, bom dia também a Sheila e todo mundo que acompanha a Band News FM. Informação importante sobre os parques aqui na capital paulista, porque a gente sabe, né, tem uma discussão gigantesca há muito tempo sobre a reabertura desses parques aos fins de semana. E a gente conseguiu a informação que eles só vão ser reabertos quando a cidade de São Paulo avançar de fase no plano de flexibilização, ou seja, apenas na fase verde. E quem afirmou isso foi o próprio secretário de saúde, o Edson Aparecido, numa conversa exclusiva que a gente teve com ele. Então, mudanças efetivas mesmo podem acontecer somente no dia 9 de outubro, que é a data do anúncio da reclassificação feita pelo governo do estado de São Paulo. Vamos ouvir, então, a declaração do secretário. Diferente do que é durante a semana, no final de semana, os parques têm aglomeração efetiva de pessoas, mistura de adultos com crianças. Então, o que se imaginou sempre foi que a abertura em final de semana pudesse ocorrer na fase verde. Nós não discutimos, mas o critério permanece e a preocupação permanece de ser, então, só na fase verde. Então, recapitulando o que a gente tinha, né? Lá no dia 13 de julho, Helen, 70 parques municipais tinham reaberto, só de segunda a sexta, com 40% da capacidade e horário reduzido. Aí, depois, no dia 24 de agosto, eles voltaram a funcionar nos horários habituais antes da pandemia, ou seja, nos horários normais que eles tinham lá para o mês de abril, mês de março, na verdade. Já a cidade de Guarulhos, eles chegaram até, inclusive, a informar que reabririam nesse fim de semana pela primeira vez. Porém, a prefeitura depois publicou uma errata dizendo que a reabertura aos fins de semana vai ficar mesmo para o próximo sábado, dia 26, alegando um erro interno de comunicação. Então, Guarulhos, segunda cidade mais populosa do estado, vai ter os parques reabertos aos fins de semana no dia 26, próximo sábado, sem ser esse, o outro. Por enquanto, eles têm parques abertos das 6 da manhã às 4 da tarde lá em Guarulhos. Osasco, por exemplo, mantendo o assunto na região metropolitana, os 13 parques estão abertos também só de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, e devem também ser liberados aos fins de semana na fase verde. E três das principais cidades do estado têm parques abertos aos sábados e domingos já, viu, Helen? São André e São Bernardo desde o meio de julho, e Campinas, que permitiu aí as atividades de quarta a domingo lá no dia 15 de agosto. Então, são algumas exceções a uma regra que a gente tem no estado como um todo de parques fechados. Na capital, somente na fase verde, e o anúncio pode ser feito, a cidade pode avançar a fase verde no dia 9 de outubro apenas.